Uhul, a Lucina da Cearense toda feliz, orgulho de ser brasileira, cearense e arrebentada de vender, mas com muita qualidade e com muito respeito aos meus clientes. E vamos faturar, Isa Mariana! E eu tenho muito orgulho de aluzir a semana do sofá em cor aqui na Silver Design com oportunidades espetaculares, como esse sofazão aqui gigante, 3 a 100, sistema elétrico touch, cor italiano, design italiano, várias opções de cores para você escolher, só 12 parcelinhas de R$ 1.690, a pronta entrega poderosa! Até 72 horas na sua casa, corra aqui, Ivo, vem mostrando loja, olha que coisa mais chique, mais linda, gente. Agora eu vou vender isso aqui, que está preço de custo, conjunto sofá 3 e 2 lugares, com costura pespontada, 100% couro e é couro de boi, é mon, o conjunto por 12 parcelas de R$ 299, meu povo! É muito barato, né? Detalhe, você recebe em até 72 horas! Cadê você, Isa? Eu estou aqui já para apresentar o top das galáxias, do maior fabricante de sofá do mundo, Grupo Natuzi, um sofá reclinável, sistema elétrico touch, aqui ó, um posto articulado, é cor italiano, design italiano, espuma italiano e o precinho do seu Silver Design tem 12 parcelinhas de R$ 890, a pronta entrega! Até 72 horas na sua casa! Quem faz isso por você? Somente a Silvia Design! Agora vamos ver esse conjunto aqui, corre aqui, Ivo! Olha que conjunto maravilhoso! Olha os detalhes, olha os designs desse sofá, gente! É muito lindo e com muita qualidade! O conjunto de sofá 3 e 2 lugares, com costura pespontada, com esse design lindíssimo, 12 parcelas de R$ 549, o conjunto, minha gente! E claro, né? Me chama no Zap! E me chama no Zap! 11-99-290-16-6-1! Acessem o nosso QR Code que está na tela, que está bombando, gente! Ivo, o pessoal quer ver loja! E vamos mostrar! Isa Mariana, quantas lojas? Gente, são 8 lojas, sendo uma lá no site silvezile.com.br, tem Avenida dos Bandeirantes, 818 do Brooklyn, Ropônia Raposa... Tem várias, tem várias! Quer saber mais? Acesse o nosso site, silvadesign.com.br!